Manda um oi Ah, tá filmando? Tô Oi, gente, não reparem Tá, o moderito Estou em casa Dri Dá um oi Estou filmando Ah, muito bem, você disse e não me caga com cara de boluda Não me filme, não me filme, por favor Bueno, dame, seguime filmando, por favor É o que mais me gusta É esta vida O odio, já o pode frenar Esse 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 O mari O mari E ele faz o rau 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 Vamos pra cozinha Vai De novo Não, já não Sim Sim Outra vez não Dini, dá um rao pra gente Rao Não é porque a pessoa que inventou o rao dessa casa não vai fazer rao, né? Rao Aqui é a cozinha da casa Tá tudo muito bagunçado porque a gente acabou de jantar São nove e quinze Qual? Não, quer dizer sim Aqui é o ré de la polaina De la chica de la polaina Olha quem está aqui, Bruna Mandei um berrito, Bruna Beijo Aqui tem alguém tomando banho Você está vestida? Eu? É Estou tirando minha roupa Então abre só um pouquinho Quem é? Olá Olá Graças Beijo, Tica Beijo Tchau 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 Tchau